Aí nós tínhamos montado um esquema, mandamos o Valdomiro Oliveira e o outro repórter para São Borja. O Bágio para Foz do Iguaçu e o Tayro Arreal para Assunção. Para cumprir a chegada de um exórum, o exórum ia chegar para Assunção, ia vir a Foz do Iguaçu e ia vir a São Borja. Na antevéspera da vida, os outros membros disseram, não quero cobertura, esse negócio é meu inimigo e eu não quero essa cobertura na minha rádio. Eu e o Ranzolim quase morremos. E eu com um agravante, isso era no 7 de setembro, o Muisola chegava. E eu estava acertado para voltar para Gaúcha na segunda-feira. Eu ia comunicar na segunda-feira que eu estava saindo da rádio. Imagina que saia junto e eu estava. Aí eles dão a rádio. Doutor Breno, uma rádio jornalística, nós vamos cobrir e tal, com descrição e tal, mas vamos cobrir. Eles dão, não, não, é meu inimigo. Meu inimigo? Eu estava em Nova Iorque comprando esse equipamento gráfico que está aí nas oficinas do Correio do Povo. E na palestra de sexta-feira, ele disse, enquanto nós estamos aqui, labutando, trabalhando, o doutor Breno está lá com seus patrões em Wall Street. E ele, qual foi isso? Aí eles dizem, outra vez eu estou aí, no meu barco, aí no Guaíba, passando o fim de semana, estou ouvindo a rádio ali. Essa vez me mandaram a gravação lá para Nova Iorque. Estou aí, me isolam na sexta-feira. Enquanto nós estamos aí, trabalhando, labutando pelo Rio Grande, o doutor Breno está singrando as águas do Guaíba, do seu iate de luxo, tal, não sei o quê. Não, não pode, tal. No fim, eu e o Ranzoli conseguimos convencer o que a gente tinha que cobrir. Ele só fez uma exigência, que se tivesse um comício em São Borja, na chegada dele, não se transmitisse o comício. Nós concordamos com isso, não íamos transmitir. Ele concordou com a cobertura, mas foi um sufoco.